Amigos do Bem Haja, era só para lembrar que amanhã teremos a nossa live por volta das 21 e não será à tarde, porque não será possível fazermos esta live à tarde e porque estou muito ocupado, tenho outras agendas, então só poderemos fazer à tarde. Lembrem-se também que o tema é sobre a subida do preço da gasolina e esta subida do preço será um ganho ou uma perda. E os meus convidados amanhã que estarão no painel, portanto estarão o Arthur Neto e o Constantino Silas e eu e o Mano Gica que somos residentes, vamos animar, portanto o programa, teremos a linha aberta, não se esqueça às 21 de Luanda amanhã dia 11 de junho. Estamos juntos, um chique coração e deixa o teu like e deixa também um comentário para que nós saibamos que amanhã estarás ligado conosco. Muito obrigado. A partir de Netuno, uma cidade, Algursa, na Itália, eu vos mando um grande abraço. Estamos juntos.